Fala aí galera, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo pessoal. Ó, hoje, isso aqui é pra você que tá à procura de um carro, uma picape aí, para trabalho, até mesmo pra frete. Essa aqui é a gabine simples, hein? É difícil de achar, ainda mais pelo ano e o KM dela, ó. Hilux 3.0 2014-14 gabine simples. Isso aqui é raro de encontrar, eu mesmo nunca tinha visto aí andando pelas ruas a primeira vez. Ainda mais com a quilometragem aí, ela tá com 89.000 KM. Ó, que caminhonete que você encontra aí em 2014, com 89.000 KM. Super conservada, praticamente sem detalhes, com a coisinha, coisinha de uso, né? Aqui ó, a frenteira dela, 2014 3.0, aquela com motorização de 170 cavalos, 36 quilos de torque. Aqui a frente, os farol, farol de milha. Já vem que esse pneu aqui, ó, BF, é área 16, freia disco na frente, a tambor aqui na trás. Aqui tem um estribo lateral fixo. Ó só, o tamanzão dela, você carregar bastante coisa pra trabalho, frete. Ela tem 5 metros e 26 de comprimento. Top, hein, cara? Ainda é câmbio automático, câmbio automático de 5 marchas, vem com câmera de ré. Com sensor de estacionamento. Olha só, a capota marítima. Tem aquela grade ali, ó. Com esse Santo Antônio aqui, ó. Pra você fixar alguma coisa. Aí os pneus. Ainda tá praticamente mais que meia vida. Topzera. É a diesel, 4x4. Aqui ó, 3.0, D4. SRV. É a mesma motorização que tem a 2014 gabine dupla. Porém, esse aqui é gabine simples. O acabamento tem couro, tem som. Multimídia ali pequenininha, mas você consegue ver a câmera de ré. Ar-condicionado. Digital. Traçada, né, 4x4. Câmbio automático de 5 marchas. Tem a reduzida aqui, tem esse coxo de braço. Os bancos são em couro. E por cima de tudo, com ajuste elétrico. Lá do passageiro é manual. Mas aqui é elétrico. Ó, o teto. Extremamente conservado. Possui manual do proprietário ainda. Possui trava com vidros elétricos. Acabamento em couro no volante. Ainda tem um controlador de velocidade automático. Olha aí. Essa aqui é raro, hein. Vou falar a verdade pra você. Ainda mais com essa quilometragem. Os tapetes de borracha. O olho do ouvido elétrico. Aí ó. Observadona, hein. Está à venda. Acabou de chegar. Às vezes você vai ver no vídeo aí algum detalhezinho de sujeira de poeira. Aqui por cima, por exemplo. Acabou de chegar. Eu já vim mostrar pra vocês. Olha aí. Surra bicho. Escape. Escape está a zero. Aí ó. O step. O peixe de bola. Topzeira. Disponível à venda. Quem tiver interesse. Entre em contato. 2014. Com 89 mil km. Só falar comigo agora mesmo. E negociar. Essa linda picape. Linda caminhonete. Fechou, galera? Vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou. Compartilha com os amigos. Parente. Aquilo que está procurando um carro pra comprar. Manda esse vídeo. Esse vídeo que se encontra em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fechou, galera? Dá uma passada ali atrás pra vocês verem. A gente mostra tudo aqui, ó. Tem enrolacional. Um detalhezinho que tem na pintura. Esse aqui na beira da borracha. Fora isso. Tá zerada. Beleza, galera? Ó. Ponto aí. Pessoal ajuda. Se inscrevendo no canal. Compartilhando o vídeo. Comentando. Se nosso canal cresce. Mas nosso vídeo alcança mais pessoas. Fechou, galera? Eu deixo aqui por aqui. E até o próximo. Valeu.